oi pessoal aqui quem fala lucas games aqui do canal de amongue oi então galera tem alguma coisa antes de começar vamos começar com 3,2,1 vai começar o vídeo vai deixando o seu like muito obrigado por comentar no último vídeo de amongues botar corpo então quer perguntar ó muito obrigado aí bota aí mais ideias mais temas aí vocês gostam o nome dele que ó tá aparecendo nomezinho na tela aí como o que ele deu a ideia beleza então boa conseguimos vamos fazer task é no reator qual reator aqui beleza beleza Boa, 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 galera Vamos fazer Opa Opa, opa, opa Eu vi o corpo do Azul Ai, meu Deus Ai, mas Putz, não pode falar O tema é tema, então não pode falar Ó, moleira Ué, não Galera, então vamos pra outra partida Vai voltar em mim Ô, galera, eu vou ter uma coisa aqui Não vai ter mais chances, não vai Ô, galera, eu tenho mais chances aqui Pra eles voltarem no verde escuro Vamos ver Ó, tô com a loja Eu disse Tô com a loja E bora pra outra partida Porque O corpo não Eu não era Impostor, então Bora pra outra partida Brasil Flaco Ficiano Ficiano, gente Tripulante de novo No show impostor Faz muito tempo No show impostor Aqui no vídeo Disse Então Vamos Uma pessoa Uma pessoa morreu já Olha Os caras Muito rápido Hoje é lixo Vamos ver Esse o corpo Vai me cruzar Por que Vai me cruzar Muito obrigado Galera, muito obrigado Pode botar aí Qual que é a ideia Aqui Nos comentários E deixa o teu like Se inscreve no canal Compartilha Com seus amigos E também Clica no sininho Pra não perder nenhum vídeo Vem aqui Vem aqui Vem aqui Então Tudo bem Vamos parar O caminho É a segunda rodada Vamos tentar ir Olha o pretinho Olha o pretinho Olha o pretinho Olha o eletro Eu amarelo Olha o pretinho Oh meu Deus Eu não consigo fazer Esse desafio Porque Os caras É Loucos Então Eu não sei Porque Outra partida Eu vi o corpo Sozinho Me acusaram E agora Eu fui pra eletro Fazer minha única Única Task minha Voltava Oh Aconteceu isso Rapaziada Aconteceu isso Amarelo Confia Oh Não dá Não dá Confia Confiou Em mim A pessoa Confiaram Oh O cara matou A frente de mim Por que Eu só fechei a porta Vitória Nossa Não dá Vitória Nossa Então bora Para a outra Partida Oh galera Começando aqui Faltou um minuto Começou Vamos lá Começou Mais um Vídeo de Amog Antes Hoje eu tô com Já foi Não Com Cor Como What Tudo bem Que ele jogou Uma partidinha Tudo bem Galera Então Vem jogando Para que vocês Gostaram Esses temas Fui top Bota aí No comentário Esses outros temas Para Eu jogar Com vocês E também Pode jogar Com Amigo Amog Então é isso Vem jogando Para que Falou Tchau Foi